E aí Agora, agora eu peço que vai Acho que eu meio daqui quem enche um bichão desse, né, velho? Agora vai, agora vai, agora vai Tá falando essa adoidada, né, velho? Demora muito hoje Demora muito Não é isso, cair não, velho Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai Agora vai, agora vai 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 Vai